E mais uma mensagem dele para nós. Lida por mim, Paula Cabral e Cristiano Costa, reitor da Unicirius Alpha. Amada filha, Estais liberada para a realização de novas lives. Nesta noite, liberamos alguns ajustes em vosso corpo físico, pois o plano divino se abriu em um complexo dimensional grandioso. Doravante, utilizarei mais o vosso físico, por isso, precisareis vos adaptar. As pessoas precisam de repouso e um período de convalescência. Temos de trazer nesta hora uma ajuda humanitária e um socorro planetário. Trago-vos aqui algumas explicações. Vosso físico se acoplou a uma ativação realizada na capacidade que vos foi permitido suportar. A vossa missão aprimorada reiniciará na live da Páscoa. Existe uma sustentação de vosso físico em várias dimensões, em outros planos dimensionais. E nesse contexto, o projeto da fonte de luz manancial de luz irá ser aprimorado neste terceiro nível. Trago-vos boas novas. O plano permitido foi autuado em critérios sigilosos. Com isso, foi aberto todo este contexto na grade de luz cristalina. Isto permitirá que a luz atue na Terra de forma mais ampla a partir da data de 25 de março de 2021. O selo se abriu. Estaremos juntos nesta fusão universal. A mulher, vestida de sol, que foi junto com Miguel, libertou o dragão em outro plano que é a simbologia da maldade na Terra. E vós, como membro acadêmico em Nebadon, estáis em um corpo físico ancorando todo este campo de luz na Terra neste agora. está sendo ativada em vários planetas de dimensões de terceiro nível. Uma reintegração sistemática em todo o sistema galáctico. Por isso, é necessário mostrar essa verdade para que o Cristiano e a Paula ajudem como colaboradores deste ofício junto aos canais que operam. Lembrando que são trabalhos autônomos, pois cada um representa uma missão de alma. Agora, nesse contexto atual das lives, teremos esta reintegração em um complexo dimensional. Serão ajustes dentro desta galáxia a qual o planeta Terra pertence. Com isso, peço-vos que cada um compreenda as diferenças e as aceitem. Existem trabalhos complementares. Cada tribo hoje ativa possui seus próprios requisitos reintegrados no sistema de nebado. Os mistérios de Deus são complexos, mas podem ser simplificados, desde que haja recursos abertos e ativados no próprio tempo de Deus. Não querás usufruir deste tempo para abrir ou romper lacres. Membranas dimensionais ou portais iniciáticos. Tudo precisa ser deliberado internamente pelo Conselho Universal junto ao núcleo central de Micah. Não podemos abrir sem a certeza do próprio campo vibracional de cada filho estar limpo, puro, cristalino e sem nenhuma mácula de maldade. somente os bons herdarão a terra. Disse essas palavras usando critérios para vos colocar em um reduto de ações fidedignas. Vide bem, meus filhos, como se encontra o planeta nos dias atuais. pode ser tardio, mas ainda há tempo. Ouça o que vos digo, nenhum filho passará pelo portal da quinta dimensão se não vibrar na essência do amor verdadeiro, incondicional e da verdade interna da alma, vivenciada no respeito humano em toda a vida. O tempo urgiu, não há mais tempo terreno. Usai do vosso coração, ele é o vosso sacrário, cuja essência crística é a própria relíquia. ativaia como? Pedir-nos, pois iremos fazer esta religação nas lives. Somente o amor puro e verdadeiro complementará este novo ciclo que se inicia já na quinta essência vibracional. é um estágio e ela se dará adentrando no vosso coração, usando a chave que eu vos dou. Assim, a quinta essência será reintegrada por cada um de vós, pois já está ativa no sistema de grade planetária da terra. Trago-vos boa nova nesta hora precisa. Hoje mesmo, ao ler ou ouvir esta missiva, abro um novo portal dimensional em caráter emergencial. Vamos juntos, filhos amados, permiti-vos. peço-vos que sintais no âmago do vosso sagrado coração. Estou junto a vós hoje e sempre estarei por toda infinitude. A luz de meu pai reinará eternamente. A luz venceu. filhos amados, em comunhão fraternal, unam-nos nesta fonte de luz manancial. Reacendei a chama interna cujo lema é o amor e faço este elo neste encontro entre nós. Vinde, vinde a mim que a luz impere sobre vós. Façamos desta reintegração o nosso lema. A luz venceu. Vibrai nesta luz que ora comungo junto a cada um de vós. Iremos juntos de mãos dadas. Contem comigo. Eu sou o eu sou. Eu sou Micah. Eu sou Sananda. Eu sou Jesus, o Cristo. Procure fechar os seus olhos e integrar estas informações de Sananda para nós. Lembrando que ele não vem só, meus amados. Ele vem com a divina presença feminina que reinará junto ao lado em parceria da nossa amada Maria Madalena e de todas as Marias e de todas as consciências femininas que caminham hoje lado a lado de suas consciências masculinas. Como tudo que há neste universo para que haja equilíbrio as polaridades se reintegram no agora. Muita paz, muito amor, muita luz, muita reconexão no agora. Em alegria, Namastê. Namastê. o Mária , Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal